Oi, esse vídeo é para atualizar vocês sobre os projetos do canal, e aí, como já tinha ficado determinado, já informei vocês que eu estou lendo e eu continuo a ler, Romance da Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, e está muito bom, gente, isso está muito bom, para vocês terem uma ideia, esse é um livro pesadão, com mais de 750 páginas, e eu levei ele dois dias para o trabalho, porque eu não queria me separar dele, eu carreguei esse tijolão junto com as minhas coisas de trabalho, e eu já falei que eu sou tipo caramujo, eu carrego muita coisa para trabalhar, e mesmo assim, como estava muito bom, eu não quis me separar dele, eu carreguei na segunda esse livro para o trabalho, para conseguir ler nos horários que dava, e eu consegui, e levei ontem também, hoje talvez eu não leve, porque ele realmente é muito pesado, mas, como é um texto muito rico, cheio de referências, citações à literatura popular, inclusive, brasileira, no caso, aquilo que ele chama de romanceiro nordestino, que muitos autores chamam de literatura de cordel, o que eu fiz? Eu estou lendo, mas ele faz muitas citações, o Ariano aqui, faz muitas citações, faz menções, transcreve passagens, e aí eu peguei na biblioteca para complementar a minha leitura, Vaqueiros e Cantadores, do talvez nosso maior folclorista, o Câmara Cascudo, que eu já dei uma olhadinha, e tem a biografia de vários, e trechos, de vários dos cantadores, e dos autores dessa literatura do Nordeste, que o Ariano cita aqui, que eu já conferi, aí eu vou ver se eu não ler todo, eu vou ler uma boa parte, e peguei esse outro também, de Crônicas, do mesmo Câmara Cascudo, na biblioteca, Viajando o Sertão, que era um livro que eu já pretendia ler há muito tempo, já estava na minha lista a ler lá no Scooby há muito tempo, mas aí eu me animei, porque o livro do Ariano, ele abre a sua mente, a sua mente de leitor para tanta variedade, para tanta riqueza, que a gente não conhece, que é essa literatura popular, que eu resolvi pegar esses dois para complementar, então eu vou ler o livro do Ariano, está ótimo, está ótimo, gente, eu estou rolando de rio, eu cheguei no trecho de um duelo, bom, não vou nem comentar, mas está muito engraçado, está muito saboroso de ser lido, é uma delícia, é uma delícia, eu não sabia que esse livro era tão bom, e eu vou complementar com a leitura disso aqui, isso para o projeto Tijolões, desse mês de março que está rolando, e eu vou reler também o Werther, como eu já falei do Goethe, está separado ali, mas eu vou ver se eu começo a reler esta semana, que não estava na minha lista de atualização, mas que eu disse que eu queria fazer mais vídeos de Shakespeare para o canal este ano de 2015, e aí eu vou começar a reler esta semana o Hamlet, nessa tradução que eu tenho do Carlos Alberto Nunes, porque a Aline também vai reler, também vai ler, e aí eu vou reler, e a Mara também disse que vai ler, se é que ela já não começou, eu vou ver se eu começo hoje ou amanhã a reler a noite, e vai ter o vídeo, né? Deve rolar nesse mês de março, ou no princípio de abril, não sei. E é isso.